O universo é um reflexo da nossa consciência. O universo é como um espelho da nossa mente. Isso significa que tudo na nossa vida, nossa realidade, nossas experiências são influenciadas pela energia que colocamos em cada uma delas. Tudo na sua vida, a sua realidade e as suas experiências são como atores em uma peça, tentando chamar a sua atenção. Imagine que os nossos pensamentos, sentimentos e percepções são como planetas orbitando ao redor do Sol. A energia que colocamos determina como esses planetas se comportam. Se ignoramos algo, isso deixa de existir no nosso mundo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como conversar com o universo através de cinco passos para ser ouvido e atendido. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Assim como os planetas giram ao redor do Sol, os seus pensamentos e sentimentos dependem totalmente da energia que você coloca. O que você ignora deixa de existir no seu mundo. O desafio é que muitas vezes não percebemos que estamos fazendo isso de forma inconsciente. Qualquer coisa que aconteça na sua vida não precisa se tornar a sua experiência. Se você escolher não prestar atenção nela, pode parecer estranho, mas é verdade. Quando você decide não dar atenção, as situações perdem o seu impacto na sua vibração. Uma das coisas mais poderosas que temos é a nossa atenção. O que escolhermos focar determina como o universo responde a nós. Na lei da atração, os pensamentos são vistos como criadores da realidade. Mas os pensamentos, sozinhos, são como balões vazios. Eles só querem a sua atenção. Você tem o poder de enchê-los de energia dizendo sim ou deixá-los de lado dizendo não, obrigado. Os pensamentos direcionam o fluxo da sua energia e com isso determinam a resposta do universo. Então a chave para falar com o universo é direcionar a sua energia para pensamentos positivos e ignorar os negativos. Quando entendemos isso, percebemos que temos o controle sobre o que queremos que aconteça em nossas vidas. O primeiro passo para falar com o universo é prestar atenção no que você dá atenção. Desde que você nasceu, o universo pergunta, o que você quer? Para comunicar os seus desejos ao universo, você precisa entender a linguagem da energia. O universo não entende palavras, ele lê as suas vibrações. Qualquer reação que você oferece ao universo é vista como um sim. Por favor, me dê mais disso. Entender isso é como aprender a selecionar cuidadosamente no que focar. Assim como um maestro escolhe quais instrumentos destacar em uma orquestra, devemos escolher quais pensamentos e emoções amplificar com a nossa atenção. O universo não entende palavras como nós entendemos. Ele responde às nossas vibrações, ou seja, à energia que colocamos em nossos pensamentos e sentimentos. Cada vez que reagimos a algo, o universo interpreta isso como um pedido para nos dar mais daquilo. Por isso é importante prestar atenção no que estamos sentindo e pensando. Quando focamos a nossa atenção em algo específico na nossa realidade, estamos, na verdade, pedindo mais disso. Por outro lado, quando deixamos de dar atenção a certos pensamentos ou situações, estamos dizendo ao universo que não queremos aquilo na nossa experiência. Isso mostra o quanto somos poderosos na criação da nossa realidade. A nossa atenção é como um canal pelo qual comunicamos nossas preferências ao universo, moldando a nossa vida. O segundo passo é pensar e falar no presente. O universo, em sua sabedoria infinita, reconhece apenas o agora como realidade, pois tudo acontece no momento presente. Pensamentos sobre o passado e o futuro podem surgir, mas são como ecos. O presente é onde o universo ouve atentamente. Quando pensamos no universo como uma manifestação da nossa mente, percebemos que pensar é uma forma de comunicação com ele. Mas o universo entende os nossos pensamentos e sentimentos de uma maneira diferente da que imaginamos. O presente é o momento mais importante para o universo. Ele só reconhece o agora como realidade. Quando pensamos no futuro ou no passado, esses pensamentos são apenas ecos. O presente é onde o universo realmente presta atenção. Portanto, é fundamental sentir como se já tivéssemos alcançado o que desejamos. Se queremos algo, precisamos sentir que já temos aquilo agora. Assim o universo começará a moldar a nossa realidade para combinar com essa sensação. Pense nisso. Se você diz sempre, eu serei bem sucedido, O universo ouve, eu não quero o sucesso agora. Em vez disso, sinta como se você já tivesse o que deseja. Todas as realidades possíveis já existem, incluindo o que você deseja. Sinta como se já tivesse alcançado isso e o universo começará a moldar a sua realidade de acordo. Isso significa que precisamos sentir como se já tivéssemos o que queremos atrair. Cada realidade possível existe no grande tapete da existência, incluindo aquela que buscamos. Quando nos emergimos no presente, sentindo como se já tivéssemos alcançado nossos desejos, começamos a alinhar nossa vibração com as forças criativas do universo. A comunicação com o universo envolve não apenas falar sobre os nossos desejos, mas viver esses desejos no agora. O terceiro passo é expandir a sua consciência. Fazer isso é como aprender a jogar um jogo complexo, onde as regras nem sempre são claras. A vida é um jogo dinâmico e interativo, e o seu nível de habilidade é determinado pela sua consciência das várias dimensões desse jogo. Pense no seguinte, quando você joga pôquer com jogadores experientes, os novatos podem facilmente ser enganados pelas estratégias deles. Da mesma forma, ao expandir a sua consciência e se tornar ciente das muitas variáveis no universo, você melhora a sua capacidade de lidar com as complexidades da vida. É como aprender as regras não ditas do jogo, permitindo que você tome decisões bem informadas e ganhe maior controle sobre a sua própria realidade. Expandir a nossa consciência nos ajuda a navegar melhor pela vida. Isso significa aumentar a nossa percepção de nós mesmos, de nossos pensamentos e do mundo ao nosso redor. Quanto mais entendemos sobre nós e sobre o universo, melhor conseguimos fazer escolhas que nos levam na direção que queremos. O quarto passo é ouvir o seu sistema de orientação, que funciona como uma bússola no vasto universo de energia. Como eu já disse, o universo não entende línguas humanas. Ele se comunica na linguagem da energia? Pensamentos e palavras muitas vezes não são confiáveis, pois raramente se alinham com o seu verdadeiro estado interior. Seus sentimentos, seu instinto e suas respostas intuitivas são o seu sistema de orientação. O sistema de orientação se baseia na ressonância. Siga o que ressoa com você e ignore o que não ressoa. Não dê importância ao que induz a negatividade. Nosso sistema de orientação interna, como nossos sentimentos e intuição, serve como um guia. Se algo nos faz sentir bem, devemos seguir esse caminho. Se algo nos faz sentir mal, é um sinal de que estamos nos desviando do nosso verdadeiro eu. Precisamos confiar nesses sentimentos e seguir o que ressoa com a nossa essência. Seguindo constantemente o que parece bom, você se alinha com o seu caminho verdadeiro, eliminando a necessidade de ter que pensar demais. O quinto e último passo é usar o poder da repetição. Para entender como o universo funciona, olhe para a sua mente subconsciente, que espelha o jeito de operar do universo. A lei da atração se baseia principalmente no seu subconsciente, que ignora os pensamentos passageiros da mente consciente, que flutua entre vários assuntos. A sua mente subconsciente, ao contrário da mente consciente, não pode rejeitar informações. Ela valida tudo de forma imparcial. O subconsciente não diferencia entre realidade e imaginação. Ele evoca as emoções como se os eventos passados estivessem acontecendo no presente. É essencial, então, permanecer no presente e evitar ficar pensando em feridas passadas, pois isso pode atrair experiências semelhantes e perpetuar antigos erros. Além disso, o subconsciente não tem interações. Ele é apenas um repositório de dados armazenados. Ele absorve o que ganha mais atenção, incluindo o seu condicionamento social e experiências pessoais. A sua mente subconsciente não filtra pensamentos prejudiciais. Essa responsabilidade é sua. Usando o poder da repetição, você pode reprogramar as suas crenças subconscientes. A repetição é uma ferramenta poderosa para reprogramar as nossas crenças subconscientes. Isso significa que ao repetirmos afirmações positivas e sentirmos genuinamente o que queremos ser, podemos transformar a nossa realidade. Nosso subconsciente aceita tudo o que repetimos com emoção e começa a manifestar isso na nossa vida. Suponha que você queira transformar a insegurança em confiança. Você pode criar um mantra para sempre repetir. Por exemplo, você pode repetir a frase Eu sou a pessoa mais confiante do mundo. A chave está em não apenas falar palavras vazias, mas realmente evocar a confiança que você busca. Sentir essa confiança. Mesmo que o seu estado atual não corresponda 100% a isso, o seu foco deve estar no que você deseja se tornar. Reforçando repetidamente afirmações positivas, elas começam a se consolidar energeticamente. Então o seu subconsciente entende essa mudança e começa a manifestá-la em sua vida. À medida que você realmente se sente mais confiante às suas ações, seus comportamentos e seus resultados, naturalmente vão refletir essa nova confiança. Por fim, é importante lembrar que nós somos o universo. Falar com o universo é como falar com o nosso eu superior. Temos o controle da nossa existência e podemos alinhar a nossa consciência com a positividade para comunicar de forma eficaz com o universo. Nossa realidade é como uma tela em branco. E nós somos os artistas que pintam essa tela com os nossos pensamentos, sentimentos e energia. Sua realidade é sua tela e você é o artista. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair a realidade que você deseja. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!